Fala galera, Neto na área! Beleza? Seguinte, o vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês as minhas roupas que estão salvas. Essa aqui é a minha principal, aí depois eu uso uma com a minha armadura de astronauta. Essa aqui eu uso metade só, porque eu só tenho metade da medieval, que veio da caixa nova. A minha armadura update, a minha roupa normal também, e a minha roupa meio fantasma Halloween. Deixa nos comentários aí qual roupa você mais curtiu e qual a roupa que você usa. Vem jogar com a gente, tamo junto e fui!